E agora, meu bem, nunca vai te deixar Vocês vão lá Porque ela é a moça e salve a mão Você tá bom, minha irmã A festa é de vocês Puxa minha mão Você tá bom, minha irmã 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 E a meninique quer dançar Quer dançar, porque eu sei dançar Se eu não morar, sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E a meninique quer dançar Ou ele dança, porque eu não moro Se eu não morar, sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado Ela tem namorado Se eu não morar, sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ou ele dança, ou ele dança E a meninique quer dançar Só quer dançar, porque eu não sei dançar Se eu não morar, sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E a meninique quer dançar